Fala nobres, tranquilidade? Pessoal, finalmente saiu a mais nova versão da ferramenta de otimização oficial da própria Microsoft. Essa ferramenta tá bem legal e traz algumas novidades que você precisa utilizar no seu computador, tanto pra manter ele rápido, quanto pra manter ele limpo, com mais armazenamento aí pro seu dia a dia. Bom, pessoal, a nova versão, ela tá disponível diretamente na loja do Windows, tá? Então você pode entrar na loja, digitar PC Manage lá, que você vai tá encontrando aqui a última versão lançada, tá bom? Você clicou, abriu, ela já vai aparecer pra você tanto aqui a janela flutuante, quanto também esse Smart Booster, que seria esse botão aqui de cima, tá? A gente vê que ele tá com um design bem diferente aqui, tá bem mais destacado o botão de otimizar com um clique, tá? Também já tá aqui a opção de você bater um print screen, né, um screenshot, abrir o bloco de notas, né, o Notepad também tá executando o navegador. Já já a gente vai tá vendo um pouco mais sobre essas funções, tá bom? O PC Manage em si, ele foi melhorado, tá? Então ele consegue otimizar o computador um pouco mais, consegue te dar um desempenho superior ao que conseguia anteriormente. Então se você vir aqui em desempenho, principalmente em memória RAM, e se você clicar em Booster, observe só que meu computador tem 17 GB de arquivos temporários, tá? E a ferramenta vai conseguir se livrar de todo esse arquivo temporário. Sem contar que meu computador também está com uso de 19% de memória RAM, o que dá cerca de 11,1 GB de memória, tá? Aí a ferramenta também vai conseguir fazer essa limpeza e otimizar essa memória. Antes de qualquer coisa, observem aqui, ó, unidade C, tem apenas 153 GB livre. Aí a gente vai fazer aqui o Boost com a ferramenta do PC Manage pra mostrar o resultado pra vocês. Calma lá, eu vou te ensinar a utilizar aqui o PC Manage por completo, tá bom, pessoal? Eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber sobre essa ferramenta. Então clica no Boost, seria uma limpeza rápida, tá? Uma limpeza instantânea, tanto de arquivos temporários, quanto de memória RAM também. Otimização de memória RAM também. E já desceu pra 14%. Se a gente vir aqui, atualizar a unidade C, observe que o espaço em GB livres vai aumentar. Então atualiza. E olha só, foi pra 170 GB, tá? Então limpou bastante coisa, o que realmente é bem interessante. Em memória RAM também, a gente estava com 12 GB de consumo e caiu para 7 GB. Ah, Xerife, o teu consumo tá muito alto de memória RAM. Pessoal, ele fica alto desse jeito porque eu tô gravando aqui esse vídeo nesse momento com o mesmo computador. Então ele costuma ficar alto, é normal, tá? Mas ele acabou fazendo uma redução e limpando somente memória RAM que não está sendo utilizada pra nada, tá bom? Então se tem memória RAM flutuando no seu sistema operacional, a ferramenta da própria Microsoft vai conseguir limpar e otimizar em tempo real, tá? Na tela inicial a gente também tem outras coisas, outras ferramentas que estão destacadas aqui no início, tá? Como por exemplo aqui, a ferramenta pra você checar o sistema operacional e verificar se tem outros arquivos temporários, cache, ou ferramentas que estão inicializando com Windows e você pode desabilitar, tá bom? No caso, esse aqui é o software do meu Watercooler, eu não vou desabilitar ele porque o meu Watercooler tem display, então ele precisa do software pra estar funcionando. No geral aqui, ele tem somente alguns megas, tá? Alguns megas de arquivos temporários, system log, etc. E você pode também estar limpando, clicando em proceed, ele vai fazer a limpeza e vai deixar tudo bem bacana aí pra você, tá? Observe que a janela flutuante continua ali com 14% somente, então ficou bem estável após a limpeza. Também temos como verificar todos os processos que estão no computador, os processos que estão consumindo muita memória RAM, então você pode fazer tudo isso e já remover por completo daqui, tá? Por exemplo, se tiver alguma coisa que você não tá utilizando ou já desinstalou, mas continua aí, você pode vir aqui em end e tá finalizando que isso também vai fazer seu computador liberar memória RAM, tá bom? Mas lembre-se, finalize somente o que você não estiver utilizando mesmo porque ele vai fechar, tá? Voltando novamente pro início, temos também o Deep Clean, tá? Que basicamente ele vai fazer uma varredura no computador, porém, dessa vez ele vai entrar no sistema, em aplicativos, vai entrar na lixeira, em vários locais do seu computador e vai mostrar tudo que você pode limpar pra otimizar aí, tá bom? Então você escolhe também o que você sabe que você pode limpar, se você não quiser limpar Chrome, etc. Você deixa ele desmarcado mesmo. Mas, se você quiser, marca aí o que você quer limpar e dá um procede, que ele vai fazer também essa limpeza em poucos segundos, vai finalizar e vai te dar a quantidade de armazenamento que ele limpou. Voltando novamente pro começo, a gente tem mais uma função que é bem interessante, que é a opção aqui Startup. Basicamente, você pode desmarcar tudo que está inicializando com o seu computador. Lembrando que algumas coisas podem causar atraso na inicialização do seu computador. Então, se você tem muita coisa marcada aqui, você pode desmarcar pra essa coisa, esse programa não inicializar com o seu PC, tá bom? Isso também é bem legal e interessante. A próxima sessão aqui seria a sessão de proteção do Windows, tá? Onde você pode verificar vírus no seu computador. No caso, ele vai utilizar o Windows Defender como base, tá? Também temos aqui como acessar atualizações que estão disponíveis no Windows Update, onde você pode atualizar tudo através do próprio PC Manager, tá? Tá tudo integrado aqui, você pode atualizar ele pra fazer as últimas atualizações do seu sistema operacional. Voltando em proteção, também temos como setar o navegador padrão, reparar taskbar, restaurar aplicativos padrão, bloquear pop-up aqui que estejam no Windows, né? E realmente são funções bem legais que você pode estar utilizando. Aqui em Storage, são basicamente funções pra você fazer uma limpeza mais aprofundada no seu Windows, tá? Você pode limpar bastante coisa aqui para deixar o seu Windows bem mais leve. Inclusive, tem essa nova função aqui de verificar arquivos duplicados, né? Ele vai escanear seu computador em busca de arquivos duplicados e vai fazer uma otimização, te mostrando que está duplicado e o que você pode remover para liberar espaço no seu armazenamento, tá? Lembrando que quanto maior a sua partição, maior a quantidade de arquivos, mais o procedimento vai demorar, tá bom? Aqui pode demorar horas e horas porque é um HD de 4 teras que ele está escaneando aqui. Então, esse procedimento tem que ser feito no momento que você não vai mais utilizar o computador. Aí você deixa fazendo e a ferramenta vai trabalhar, tá? No meu caso, eu vou cancelar, senão vai demorar bastante. Mas observe que interessante, ele vai separar para você por categoria. Documentos, fotos, arquivos compactados, vídeo, áudio e outros, tá? Realmente bem legal também essa função. Aqui no canto, caso você depois queira reescanear ou escanear um local em específico, é só você escolher a unidade aqui que ele vai escanear para você atrás de arquivos duplicados. Aqui em extras, eles adicionaram esse Storage Sense ou Storage Sense, tanto faz, tá? Basicamente, essa opção já é nativa do Windows, tá? Essa opção aqui, ela acaba limpando algum cache no seu computador de forma automática a cada 30 dias. Então, se o seu computador não está marcado ela, você pode vir aqui e marcar que essa opção também vai te ajudar bastante. Descendo até a parte de apps aqui, pessoal, você tem basicamente a primeira opção lá, que seria para finalizar processo. A segunda opção de arquivos que estão inicializando com o seu Windows. Terceira opção são acesso a todos os aplicativos que estão no seu Windows, tá? Ele mostra tudo detalhadamente sobre esses apps. E a quarta opção aqui é para você entrar na Microsoft Store, na loja do Windows, tá? E por último, temos a opção Toolbox, que seria essa janela flutuante aqui, esse Smart Booster, né? Flutuante aqui, onde você pode optar em habilitar ou desabilitar ele se você quiser. O local que você colocar, ele vai ficar lá oculto para você utilizar somente quando você precisar, tá? E aqui você pode adicionar links, pode mudar a ordem de cada coisa aqui, de acordo com o que você quiser, tá bom? Realmente é algo bem interessante que facilita muito o nosso uso. Também temos essa opção de reparar problemas aqui, tá? Que no momento não tem nada para ser reparado, então está tudo ok. Aqui em Settings, a gente tem algumas configurações que a gente pode fazer, como o tema. Tem também aqui para mudar o idioma, porém ainda não tem português do Brasil. A ferramenta basicamente está na versão final e não temos aí a tradução para português. Mas no geral, a ferramenta funciona muito bem. Se você não se importa em utilizar ela em inglês nesse momento, tá? Ela vai servir muito bem para você e vai substituir muitos outros limpadores, tá? Lembrando que essa é uma ferramenta totalmente oficial da Microsoft, beleza? Então é isso pessoal, vou ficando por aqui. Espero que esse vídeo tenha te ajudado, é um vídeo bem completo, falando cada ferramenta e tudo que você precisa saber.